Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O governo autorizou o reajuste salarial para oito categorias de servidores federais. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde. Olha, Leandro, as oito categorias são as seguintes. Auditor fiscal da Receita, auditor fiscal do trabalho, carreira de infraestrutura, perito médico previdenciário, diplomata oficial de chancelaria, assistente de chancelaria e policiais civis dos antigos territórios, no caso Amapá e Roraima. Em nota, o Ministério do Planejamento afirmou que estes reajustes salariais não vão impactar as contas públicas. Isso porque já estavam previstos no orçamento do ano que vem. O custo para os cofres públicos em 2017 é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Estes reajustes vão se dar em quatro parcelas, vão ser escalonados até 2019. Durante este período, o reajuste médio de cada uma dessas categorias é de 27,5%. Por que o governo decidiu editar uma medida provisória que foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União? Porque no decorrer do ano fez uma série de acordos com essas categorias e enviou projetos de lei ao Congresso Nacional. Só que esses projetos de lei não foram aprovados pelos parlamentares antes do recesso que ocorreu na semana passada. E para manter estes acordos, o governo resolveu editar esta medida provisória, que ao ser publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, já tem força de lei. Ou seja, estes reajustes salariais para estas oito categorias já valem a partir do próximo domingo, 1º de janeiro de 2017. Mas, como é uma medida provisória, também tem o seu trâmite legislativo. Ou seja, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, se não perde a validade. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E olha, o Brasil agora faz parte do Clube de Paris. A organização reúne os principais credores internacionais. Com a assinatura que oficializou a entrada no Clube de Paris, o Brasil passa a ser membro pleno da organização. O grupo trabalha na negociação de dívidas externas. De acordo com o embaixador da França, país que preside o clube, a organização ganha vigor com a entrada do Brasil. O Clube de Paris também será reforçado com a adesão do Brasil, que aconteceu logo após a entrada da Coreia do Sul no último mês de julho. E sempre esteja claro que o Clube de Paris não é um clube fechado. Trata-se de um grupo que reúne credores, respeitando os princípios da diversidade e com a preocupação de atender ao interesse geral. O Brasil já colaborava com as atividades do Clube de Paris e agora vai poder participar das reuniões que definem as regras no tratamento das dívidas internacionais. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a entrada no grupo representa a mudança do Brasil no cenário internacional. Deixamos de ser devedor e passamos a ser um credor internacional, principalmente em relação, como o embaixador mencionou, a países em desenvolvimento no mundo. Nesse sentido, é fundamental para o Brasil participar da formação da jurisprudência, da formação das regras que definem o comportamento dos credores. E quem repatriou bens e ativos que estavam no exterior tem até este sábado para entregar a declaração rectificadora. O Banco Central estima que 1.500 pessoas físicas ou jurídicas ainda não enviaram a declaração. A entrega do documento é obrigatória e a multa pode chegar a R$ 250 mil. De acordo com a Receita Federal, o regime especial de regularização cambial e tributária, a chamada repatriação, contou com a adesão de mais de 20 mil pessoas. E quem tem contratos com o FIES, atenção, o prazo para a renovação termina hoje. O aditamento deve ser feito pelo CIS-FIES, que pode ser acessado pelo endereço que aparece aí na sua tela, cisfiesaluno.mec.gov.br. O gerente de suporte operacional do FIES falou sobre a importância de se fazer esse aditamento. O objetivo do aditamento é você informar para o financiamento quanto que ele vai desembolsar para a instituição. Então a instituição vai dizer se você teve aproveitamento acadêmico, se você está matriculado e qual o valor da semestralidade que você vai dever para ela esse semestre. Por que é importante você valide, que você preste atenção nas informações, apesar de ser um procedimento rápido e simples? É porque isso é o que vai desembolsar e vai sair a conta do seu financiamento. Quando você terminar o curso, você tiver a carência, arrumar o bom emprego, você vai começar a retornar. Então é bom você fiscalizar o valor que a instituição de ensino está colocando lá no aditamento. E olha, lembrando que o prazo para quem precisa mudar alguma cláusula do contrato no banco já se esgotou porque os bancos não abrem nessa sexta-feira. Nós ficamos por aqui, voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.